E aí galera, beleza? Aqui é o João Leva Mais Dicas do canal, Droid. Hoje a gente tá aqui com um unboxing muito especial, que é um aparelho que eu estava guardando com muito carinho. Que é um adaptador MHL, né? O suporte HDMI. A promessa desse aparelho aqui é transformar telefones que não tem o suporte ao HDMI compatíveis com essa tecnologia que é o suporte MHL, pra você estar espelhando o seu aparelho em um monitor, em uma tela maior, na sua televisão. Esse produto aqui foi uma indicação de um usuário aqui mesmo do YouTube que comentou em um vídeo nosso e a gente foi pesquisar e eu realmente achei o produto e comprei pra gente estar testando. Eu comprei lá na Shopee, foi lá na Shopee que a gente comprou. Então se você quiser também comprar por lá, usa o nosso código e você vai estar ganhando desconto aí nas suas compras. Então vamos tá abrindo aqui o pacote e ver no que tem aqui dentro. Pronto, a gente conseguiu rasgar aqui ele, ó. E pronto, finalmente a gente conseguiu tirar alguma coisa de dentro dessa embalagem, né? Tá aqui, uma caixa bem bonita, bem embalada. E a gente tem aqui algumas informações de caixa, né? Como o suporte aos streamings que você pode estar utilizando junto com o seu aparelho. A grande vantagem que eu vi, foi uma surpresa, foi o cabo Lighting. Tem a opção aqui, ó, do V8, né? O Mini USB. E aqui tem o tipo C. Eu comprei o tipo C porque era o aparelho que eu tinha disponível, mas veio também a parte do Lighting. Vamos tá testando, aproveitar que a gente tá com o iPhone, né? Tá testando ele também no iPhone. Então vamos rasgar outro plástico aqui pra poder tá utilizando. Pronto, o bicho veio bem embalado, viu? Tá pegando ele aqui. É um aparelho, vem mais alguma coisa. De certeza é um manual. É, veio um manual de instruções. Vamos tá abrindo esse outro plástico aqui. E pronto, olha o bichão aí, ó. As três pontas que eu vou dar a vocês, ó. A V8, né? Aquele padrão mais antigo. Temos aqui o tipo Lighting, que é pra os aparelhos da Apple. E o tipo C, esse formato mais universal que está sendo implantado nos aparelhos. Principalmente na linha Android. Teremos acredito que isso aqui seja o cabo de força pra tá energizando, né? O nosso equipamento. Tem aqui o nosso querido adaptador HDMI. Olha, velho, o cabo é gigante, viu? E aparentemente não tem segredo. Se você quer usar no iPhone, você coloca esse adaptador aqui no seu outro cabo, né? E se você quer utilizar um aparelho que utilize o tipo C, é só colocar aqui e tá plugando aí no seu dispositivo. Agora vamos lá. Tá dando uma testada. Uma observação. Se você for colocar esse aparelho direto na sua TV ou monitor e não tiver espaço, não dê pra tá utilizando, você pode tá utilizando um cabo HDMI. E tá utilizando um adaptadorzinho desse aqui, ó. Que ele é duas entradas fêmeas pra você tá plugando o seu cabo HDMI. Isso aqui você acha fácil, fácil. Esse eu comprei por aqui mesmo, nessas lojinhas que a gente tem, ó. Eu acho que foi 5 ou foi 7 reais mesmo. Ó, é só você tá colocando aqui, ó. E colocar o cabo HDMI que vem aí da sua TV. Pronto, vai dar certo do mesmo jeito. E como a gente já viu em outros vídeos, esse aqui é o iPhone 5S. Esse iPhone aqui é muito, muito, muito dinossauro. É bem antigo, mas desde essa versão ele já tem o suporte ao MHL. A gente já viu em outro vídeo aqui. E esse aqui é o nosso outro aparelho de teste. É o A12. Ele tá com o Android 10, mas ele não tem o suporte ao MHL. Como eu sei disso, é um aplicativo que você pode tá testando se o seu telefone tem o suporte ao MHL. Que é o espelhamento via HDMI. Quando você baixa esse aplicativo, ó, basta clicar aqui e ele já diz, ó. Não suporte. Você não tem o suporte à conexão MHL. Mas a promessa desse cabo aqui é transformar dispositivos que não tem o suporte ao MHL em dispositivos compatíveis com essa tecnologia. É o que a gente vai testar hoje. É o que a gente vai ver agora. E como eu disse a vocês, ó, temos o cabo HDMI que tá vindo aqui, ó, direto da TV. Eu vou tá colocando, ó, ele aqui. Pronto, ó, os dois já estão conectados. Agora a gente vai pegar essa ponta aqui, ó. Já arrumei um carregador. Vai tá colocando pra tá, ó, até na Motorola a gente vai tá utilizando aqui. E ao colocar na tomada, ó, ele já traz a gente pra essa tela aqui bem bacanuda. Onde ele mostra aqui os dois sistemas operacionais. E também traz um aplicativo. Vamos ver se a gente vai precisar mesmo utilizar esse aplicativo aqui. Então vamos lá para os nossos testes. Vamos logo com o iPhone que a gente já sabe que dá certo. Simplesmente, ó, a gente vai ligar. Tá desbloqueando aqui. E vou tá colocando, ó. Coloquei aqui. Ele dá até, ó, o sinalzinho de carga. Como a gente viu na outra vez, ó. E ele já passou a tela do iPhone, ó, pra cá. Ó, eu já tô mexendo aqui, ó. O fio é grande, ó. Dá pra testar junto com vocês. Velocidade ótima. E aqui as possibilidades são quase infinitas de uso. Tanto pra jogo, como stream, velho. Dá pra fazer muita coisa. Apresentação de slides, um vídeo, uma foto que você queira mostrar pra galera aí em sua casa. Mas olha isso aqui. E a claridade é incrível também. Agora com o cabo tipo C, vamos tá testando no Android. Mais uma vez, a gente tá clicando aqui, ó. E ele diz que a gente não tem suporte ao HTML, né? Agora, ó, a gente vai colocar aqui. Pronto, ó. Ele já reconheceu como carga. Aqui, ó. Ele pede uma autorização. Você vai tá colocando pra visibilidade. Agora, a gente vai fazer os passapazes que ele segue aqui. Ele já pede pra gente tá fazendo o download de um aplicativo. No caso, é o mesmo que tá ali na TV. A gente vai tá instalando ele aqui. A nota dele não é nada favorável. Olha isso aqui. Meu Deus. Tá clicando nele aqui, ó. Ele já pede algumas notificações aqui. A gente tá confirmando. Primeiro, uma das notificações. É pra gente dar aqui ao aplicativo. Aqui, ó. Dá essa permissão. Tem uma coisa que eu já não entendi aqui. Modo gamer. Ele demorou a responder. Eu tirei e coloquei o cabo de novo. Não fiz mais nada além disso. Ele apareceu essa tela de inicialização, ó. Botar pra cancelar, ó. E já apareceu ali, ó. A nossa tela. Já tá aqui, ó. Pronto. Só foi isso que eu fiz. A qualidade também. Excelente. A velocidade. Olha como isso aqui abre os aplicativos. Muito bom mesmo, cara. Olha isso aqui. Olha que massa. Você apertando aqui, ó. Ligando esse modo aqui. Olha como fica. A tela fica deitada, cara. Gigantesca. Uma coisa que eu tava testando aqui. O áudio. A gente tá testando aqui com o filme. Não sei nem que filme eu coloquei. Ó. O áudio tá saindo do aparelho. Tá saindo daqui. O áudio. E já testando com o iPhone, o áudio do aparelho saiu direto da TV. Oxente, era o filme do Batman. Eu não tinha nem visto. A capa tá bem esquisitona aqui. Eu só apertei. Meu Deus. Pra o vídeo ficar completo, né? A gente vai testar também com a versão V8, né? Ver se dá pra gente tá utilizando isso, ó. Um telefone um pouco mais antigo com o Android 5.1, se eu não me engano. Vou tá colocando aqui. Ele já nos trouxe aqui uma resposta, ó. Tá pedindo a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Tá pedindo pra gente baixar o aplicativo. Clicar aqui, né? Pra tá baixando. Mas diz que o aplicativo não é compatível. Baixa aí aqui o APK por fora, pra gente tá tentando instalar. Nesse Android 5 aqui, né? Utilizando o modelo do V8 de conexão. Tá clicando aqui. Erro na análise do pacote. É. Parece que não tá instalando. Pra gente ficar pra outro vídeo. Se der certo pra gente conseguir tá utilizando com o cabo V8, a gente traz em um vídeo futuro. De fato, esse adaptador aqui, esse cabo, ele funciona. Eu acredito que só o V8 não pegou porque a gente não conseguiu instalar o aplicativo. Assim que a gente conseguir instalar o aplicativo nesses modelos mais antigos do Android, a gente traz um vídeo pra você. Mas eu tenho certeza que, dando um jeitinho ali, ele vai pegar. O tipo C pegou normalmente e o iPhone a gente já sabia que ia pegar de primeira. Então, eu acho bem mais interessante você tá comprando, caso você queira, tá comprando esse tipo de adaptador HLL. Do que você tá comprando esse aqui, que foi o primeiro que a gente trouxe aqui pro canal. Que ele é exclusivo, é, Lighting, né? Pra iPhone, iPad, sistemas da maçã. Já esse aqui, ó, você tem a possibilidade de tá utilizando tanto iPhone, iPad, como também dispositivos Android. É, e esse aqui certamente já vai pra nossa lojinha lá no Facebook. Vou colocar pra frente pra trazer mais conteúdo pro canal. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo que a gente vai ter o maior prazer em tá respondendo, tá tirando essas dúvidas junto com vocês. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, já tá dando esse like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau! Tchau!